Mês de dezembro é a época mais esperada no universo do rodeio americano. Nessa mesma época, ocorre a NFR National Finals Road, o evento mais glamuroso e almejado pelos cowboys de rodeio, os lendários Breits Amarelo, na cidade que mais brilha na face da Terra. Em 2023, esse evento completa 65 anos, e ao longo do tempo, fortes emoções foram vividas, milhares de dólares distribuídos para os cowboys, e uma longa história foi escrita. E essa história, o Cadillac Rodeo, resume para você, fã de rodeio. A National Finals Rodeo é o principal evento da PRCA, Professional Rodeo Cowboys Association. É o último evento do ano, como seu nome condiz. Reúne os 15 melhores cowboys de cada modalidade. Na PRCA, o sistema de pontos para a NFR se define no montante de dinheiro acumulado durante o ano de competição de cada competidor, que, no mês de dezembro, se reúne todos os anos para disputar a NFR, valendo muita grana por round. E definindo o campeão mundial de bareback, laço em dupla, laço de bezerro, bulldog, três tambores, sela americana, montarias em touros e all-around cowboy da PRCA. Na primeira semana completa de dezembro, o Thomas Mack Center, de Vegas, é o palco de um dos maiores espetáculos da face da Terra, a NFR. Mas a história não foi sempre assim. O início da NFR Criada em 1936, a instituição mais antiga do rodeio mundial, a PRCA, na década de 50 já havia estabelecido a sua supremacia nas arenas americanas. Sentindo a necessidade de se definir um campeão mundial, em 1959, a junção de Estados Unidos e Canadá deu origem a um evento que mudou o cenário do rodeio mundial. A NFR teve a sua primeira edição em 1959, na cidade de Dallas, no Texas State Fair Coliseum. Foi o palco do evento mais glamuroso que contou com a presença de diversas autoridades e cowboys da época. Esse cowboy que vocês assistem no vídeo é o pai de uma grande lenda da montarias, que vamos falar mais pra frente no vídeo. E aí, algum palpite? Quem é essa grande lenda? Bulldog, modalidade quase banida no Brasil por conta do politicamente correto. Birbeck, laço de bezerro, montarias em touro. Que como no Brasil, nos primórios do rodeio, a montaria em touros não era o evento principal, e sim o glamour e o tradicionalismo da cela americana, que dominava a atenção do público. Essas foram as modalidades da NFR de 1959. A primeira NFR no estado de Oklahoma, em 1965, atraiu um público de 47 mil pessoas, para acompanhar as sinais. O sucesso do evento fez com que a NFR permanecesse no Oklahoma por longos anos. O States Fair Arena sediou o evento até o ano de 1978. Dos anos de 1979 a 1984, a NFR teve sede o Mirage Convention Center, também no Oklahoma. Nessa mesma época, o rodeio vivia grande fase, havia atingido a grande mídia. Os patrocinadores começavam a investir pesado no evento, e os cowboys começam a ganhar os holofortes. Grandes ídolos superiores, que surgem nessa época, nomes que ficaram para sempre eternizados. As seis conquistas do All-Around Cowboy, Larry Manhattan, e os oito títulos mundiais do competidor Donny Gay. Quem em um desses títulos sorteou o Toro Oscar, na NFR de 1976, O encontro dos dois maiores atletas da década de 70. No início de 80, o evento da NFR movimentava mais de oito milhões de dólares para o estado de Oklahoma. Esse valor, na época, era muito, mas muito dinheiro. Com um movimento constante de dinheiro arrecadado, com os fãs comparecendo ao evento, as grandes marcas não queriam ficar de fora. Em 1983 a 1986, patrocinado por uma marca de tabaco, a Winston, que tinha como linha de marketing estabelecer as cores e logo da marca nas porteiras do evento, trazer uma nova roupagem e estética para a NFR, com um toque de modernidade para a época, atraindo olhares de outros investidores. Outra novidade da NFR, em 1980, foi introduzido como modalidade na NFR, Freestyle Bullfighter, que tinha os cinco melhores salva-vidas do ano em uma disputa livre, para mostrar sua habilidade de como atrair, manusear e se livrar do touro. Em 90 segundos, a modalidade que atraiu olhares de diversos fãs, a qual também ajudou na quebra de barreiras que existia na época, aonde o salva-vidas era apenas um simples palhaço aos olhos do público. A modalidade atraiu novos fãs e mostrou profissionalismo ao longo do passar do tempo, criando um novo movimento. Foi nesse momento que o salva-vidas passou a ser tratado como herói, graças à credibilidade do evento da NFR. Com grandes negócios sendo fechados no período do evento e movimentando milhares de dólares, a NFR, de 1984, atraiu olhares de uma famosa cidade turística americana, que via interesse em trazer o evento para si, para a movimentação econômica e turística da cidade. A cidade das apostas e dos cassinos era o lugar perfeito para chancelar o evento. Além de muito investimento que a cidade, no meio do deserto de nevada, oferecia, existia visibilidade, além do glamour que Las Vegas traria para o evento. Embora o Conselho Municipal de Oklahoma City tenha oferecido construir uma nova arena com capacidade, mais conforto e modernidade, um investimento de mais de 30 milhões de dólares não adiantou. Em 1985, a NFR seria realizada em Las Vegas, Nevada. A NFR em Vegas. Sendo sediada no Thomas Mack Center, nas proximidades da Universidade Estadual de Vegas, a NFR era o maior evento e cliente do Thomas Mack. Na sua primeira edição em Vegas, recebeu um público de 170 mil pessoas, nos 10 dias de evento, sendo um sucesso absoluto. Em 1987, a PRCA via necessidade de um novo parceiro, algo com cara, espírito e alma de cowboy. Vendo o interesse de uma marca de calças, jeans e produtos caldo, a Hangar era a parceira perfeita. E vendo a ascensão da NFR, não perdeu tempo em fechar parceria com a PRCA. Em 1987, o evento passou a se chamar Hangar National Finals Royal, que recebeu uma roupagem nova, seguindo os parâmetros de anos anteriores, estabelecendo as cores e logo da marca nas porteiras e laterais da arena. Nesse mesmo ano, quem foi o campeão mundial de montarias em touros, foi o lendário cowboy Lane Frost, que por muito pouco não foi o primeiro cowboy a parar nos 10 touros da NFR. Lembra que perguntei no começo do vídeo quem era o berbequeiro da primeira NFR, que era pai de uma grande lenda da NFR? O nome do competidor era Clyde Frost, pai de nada mais e nada menos que Lane Frost. De quem estávamos falando? E aí, você respondeu corretamente? Em 1988, a NFR vinha a mudar sua estética novamente, dessa vez foi definitivo. As cores da marca Hangar tinham mudado e os bretes da NFR também. Era o primeiro ano que as cores amarelas eram introduzidas na NFR, nunca mais mudando e eternizando os bretes amarelos da Finals. Em 1988, ficou marcado por outro feito. Foi a primeira vez que um cowboy conseguiu o feito de parar nos 10 touros consecutivos da NFR. Feito conquistado pelo cowboy Jim Sharp, que além de parar em todos os seus touros, foi campeão mundial daquele ano. Grandes nomes passaram pela NFR e grandes espetáculos foram concretizados. Entre os cowboys, destaque para os nomes de Tuff Hitteman, três vezes campeão mundial pela PRC. Charles Simpson. Bob Del Vecchio, que tem sua história contada aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui no card para você conferir o vídeo. Bob Del Vecchio will be our new world's champ. If he rides this bull and can win the go-around, and Cody Snyder makes a mistake, Bobby will be the champ. Here he is, from the Bronx, New York, the guy with the youngest and best attitude. Whoa! Bucks off. No score for Bobby. Gerram's Days. A Família Rides. Os Irmãos Estebar. Travis Brasile, o maior campeão da NFR. This camp's pretty good too. This is the main iron right now. Travis out. Oh! It went on! Get to it! You know, when it skips on like that, sometimes it's kind of a hard deal to get your goal. 82. No time. That's a huge day. E entre outros. Afinal, os 15 melhores do ano, todos vão para a NFR. Ou seja, quem está lá é merecedor. Outro que fez Vegas a sua segunda casa foi o cowboy all-around Time Array, que conquistou o título de cowboy completo por 9 vezes, superando o recorde do seu mentor, que tem um vídeo aqui no canal, Larry Manhattan. Em 2020, o evento, devido às limitações do Covid-19, voltou para o Texas, pois o estado já havia derrubado as restrições e Vegas ainda estava em lockdown, reacendendo a chama do desejo de voltar a realizar o evento em solo texano, berço dos cowboys. Em 2021, o evento regressou a Vegas. E em 2023, Las Vegas, vendo a chance de perder o evento, assinou um contrato com a PRCA e a Rangler, para manter o evento em Vegas pelo menos até o ano de 2035. Ou seja, ainda vamos ver a NFR em Vegas por mais alguns longos anos. Em 2023, o evento está com tudo e está sendo uma das maiores NFR. Grandes disputas, cowboys que estão dando o máximo para proporcionar um grande espetáculo. O evento está acontecendo enquanto estou fazendo esse vídeo. E eu vou trazer resultados assim que acabar o evento, mostrando detalhes da NFR de 2023. Aqui eu fiz um pequeno resumo da dimensão da NFR. Se formos falar de todos os fatos marcantes desse evento, ficaremos aqui uma semana pelo menos. Então, eu prometo estar esmiuçando meus arquivos para poder trazer mais conteúdo sobre esse grande evento. Fique ligado, ative a notificação que tem vídeo vindo por aí. Fique ligado, ative a notificação que tem vídeo.